Muito boa tarde, Brasil. Começando mais um A Tarde é Sua, aqui na nossa Rede TV. Nossa roda das quartas-feiras, com Márcia Piovesan, da revista Tititi. Entra, Marcinha. Boa tarde. Tudo bom, querida? Boa tarde a todo mundo. Vamos que vamos. Vamos lá, ela não anda, ela desfila, como a gente sempre diz aqui. Leonora Aquila está aqui com a gente. Oi, pessoal. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. E também, Felipe Campos e seus bafões. Cadê você, Felipe? Boa tarde, Sônia Abrão. E apresentador corrigiu o erro após assistir o A Tarde é Sua, hein? Foi isso que aconteceu. Tá certo, né? Vamos lá. Bom, gente, olha, começando já a nossa roda, eu vou direto para o Rio de Janeiro, com o nosso repórter Alessandro Lobianco. É uma história que também vai dar o que falar, né, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, Sônia, Marcinha, Léo, Felipe. Boa tarde a todos. Olha, uma história impressionante, gente. Uma história que eu espero que também sirva como um alerta para todo mundo, porque um grande galã, galã mesmo, foi galã da Rede Globo de televisão, depois foi galã da Record, fez mais de 16 trabalhos, mais de 10 novelas, se viu com o contrato da Record não renovado, acabou passando um período aí difícil, precisando de dinheiro, ficou um tempo desempregado, resolveu vender algumas coisas, até que anunciou um item num site e acabou, gente, ficando sem nada. Pagou para perder dinheiro, foi vítima de estelionato, uma situação horrível, horrível. Entrou na justiça, mas perdeu mesmo com a juíza falando, cara, você foi vítima de estelionato, perdeu, deu mole. E numa dessa aí, gente, perdeu 3.500 de bobeira, precisando. Precisando dessa grana? E uma pena, precisando, Sônia, porque ele ficou cerca de 8 anos na Globo, fez aí na Globo 8 novelas também, novelas boas, como Laço de Família, Cobras e Lagartos, Cubanacan, depois foi para a Record, fez boas obras também na Record, como Bela e a Feia, fez 10 mandamentos, mas acabaram não renovando o contrato dele, ele depois, se eu não me engano, ele ficou na Record cerca de uns 4 anos na Record, não renovaram. E aí, quando não renovaram, ele ficou realmente sem trabalho nenhum, ele se viu ali desempregado, ficou alguns anos ali sem renda mesmo, e aí conversou em casa, falou, olha, vamos ter que mirar em algumas outras coisas, começou a fazer alguns outros trabalhos fora da carreira artística, mas falou, bom, vou vender, e olha o que ele foi vender, gente, ele foi vender um videogame, não era um videogame barato, um videogame aí de 3.500 reais, e aí escolheu uma daquelas plataformas, né, tem um monte de plataformas aí que a gente escolhe uma para anunciar, e acabou recebendo contato de pessoas interessadas, de um modo nada convencional, ele não sabia de nada, estava achando que estava no modo correto, foi respondendo os e-mails, foi encaminhando ali a transação, mandou o produto, e nada do dinheiro, nada do dinheiro, até que descobriram que ele não estava fazendo negócio com ninguém envolvido com a plataforma, a gente tomou um belo de golpe, pagou para mandar produto ainda, perdeu o dinheiro. Ele perdeu o dinheiro, ele perde o dinheiro, e o produto que ele poderia, se não vendesse por aí, tentar por algum outro lugar, né, que coisa. E ainda perdeu o dinheiro entrando na justiça depois, que eu vou explicar por quê, pagou advogado, pagou tudo, e realmente o que ele descobriu, Sônia, que a gente vai explicar já já, o que ele descobriu não deu nem para recorrer, foi mesmo falar, perdi, essa eu me dei mal e não vou ter de volta, né. Então, uma situação muito chata mesmo, e eu acho que vocês não vão saber quem é não, porque apesar de ser um super galã de Globo, o Record, a gente brinca falando, o pai está on, mas esse pai está off. Está off faz um tempinho já, né. Um tempinho, acho que vocês vão demorar a matar isso, mas vale prestar atenção nos detalhes, porque vocês vão observar que poderia ser a gente, poderia ser qualquer telespectador, qualquer um, porque a coisa está sofisticada, Sônia, está bem sofisticada mesmo, vocês vão ver. Nossa, é muito complicado, né. Ah, pelo amor de Deus. Você tenta vender, funciona, esse esquema até que funciona bem, mas o risco de golpe existe, e ainda te pega num momento, né, que tem pandemia, que as pessoas estão desempregadas, que começam a vender algumas coisas que tem, que gostam, mas que não são tão fundamentais no momento, para pegar uma graninha e poder segurar a onda, até as coisas se resolverem, até essa vacina aparecer, essas coisas todas. E aí te roubam, né, ficam com o seu dinheiro, ficam com o seu produto, quer dizer, é muito triste, eu imagino, né, ter que segurar uma onda como essa, é complicado, né. E os caras vão se apelhar. E, olha, todo esse momento de crise, ele é casado, tem uma filha, e é o que você falou, Sônia, normalmente a gente procura essas plataformas, quando a gente está precisando vender mesmo, a gente quer dinheiro, né. Vender e vender rápido, né. Senão a gente não anuncia, né, a gente vai no boca a boca, passa por um amigo, quando a gente está em pressa, que a gente anuncia mesmo. E é justamente nesse momento da pressa, que a gente fica com a pressa de vender, de vender porque precisa, e acaba caindo mesmo aí nessas armadilhas. Nesse golpe, né, nessas armadilhas. Nesse golpe, mas foi profissional, vocês vão ver que a coisa foi profissional mesmo. Os caras vão inventando, né, porque o desespero bate nos ladrões também. É um dom da ladrões também. Para praticar maldade, que eu vou falar. Os caras vão usando de criatividade, de... São arrojados, são atrevidos, e vão aproveitando, dá fé das pessoas, que realmente estão precisando de grana, sobreviver, ou que nem sempre. Então, tem lá um vestido, ou tem uma peça, uma joia que quer vender, e acaba sendo roubada, né. E a gente tem visto bastante isso na pandemia, né. Muita gente, muito artista aí, fazendo, né, bingo com coisas, ou sorteando, para levantar também um dinheiro, porque não está fácil. E aí, logo aí, você toma um golpe, você já está com a autoestima baixa, né, já está se sentindo mal. Ainda toma um golpe, vai enterrar mesmo com tudo. Quer dizer, né, ontem a gente estava falando de um golpe, no apartamento da Bárbara Borges, mais de 170, arredondando o grosso moço, 170 mil reais. Hoje, a gente está falando de 3.500 reais, 3.600, uma coisa assim, quer dizer... Mais advogado, tudo, pode um pouco mais aí, né. Mas, vai assim, para eles, todo dinheiro é dinheiro, pode ser mil reais, pode ser 200 mil, eles estão realmente dando o golpe. Para você ter noção, Sônia, nessa ação, ele pedia 20 mil reais de indenização, achando que estava sendo vítima, né. Aí, de repente, de 20 mil reais, a juíza fala, cara, você deu mole, vai sair sem nada, não é fácil. Não é fácil. Bom, você volta daqui a pouquinho, para continuar contando essa história para a gente, tá, Lobianco? Nós vamos virar e voltamos já, já, não esqueça que aqui é tarde, é sempre isso. Bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos fazer a nossa primeira página, agora, são 3h15 em São Paulo, e é o seguinte, gente, vou chamar o nosso hipótero, o Bruno Tálamo, que vai falar para a gente, sobre o estado de saúde, do nosso querido, querido, querido Raul Gil, porque pegou todo mundo de surpresa, a notícia é que o Raul, havia sido internado, novamente, esse final de semana, no hospital Albert Einstein, onde ele já ficou internado, lembra, por conta do tombo, depois ele ficou internado, outra vez, porque ele precisou tirar líquido do pulmão, ele passou por um período delicado de doença, mas graças a Deus superou tudo, ele só deu essa parada por conta da pandemia, que aí o SBT resolveu, não, vamos parar com os programas de auditório, eles são muito arriscados, por mais que se cumpra protocolo, e é por isso, mas continua no ar, em reprise, e continua dando muita audiência, nas tardes de sábado, na TV brasileira, e aí, de repente, o pessoal falou, nossa, mas o que aconteceu? Por que o Raul foi parar no hospital, novamente? É alguma coisa séria? É Covid? Que essa é a pergunta, que não sai da cabeça da gente, para qualquer probleminha de saúde que apareça? Então, para tudo isso, é que o Bruno Talmo está aqui, e vai explicar para a gente, e mais do que isso, segundo o Bruno, o Raul fala com a gente também, então vocês vão ficar, poder aí, saber direitinho, tudo o que aconteceu, e vamos ver que explicação, ele tem para todos nós, não é Bruno? Boa tarde. É isso, Sônia, muito boa tarde aí, para você, boa tarde Léo, Marcinha, Felipe Campos, um abraço para o pessoal de casa, ligadinho aqui, uma tarde é sua, foi um susto muito grande, nesse ano, já são três vezes, que o seu Raul, deu esse susto, preocupou todo mundo, teve a internação do tombo, que você disse muito bem, um acidente doméstico, o líquido nos pulmões, também, que foi algo, que deixou o seu Raul, mais de uma semana no hospital, e no último sábado, ele estava tranquilo na casa dele, estava descansando, e aí começou a sentir fortes dores, na região abdominal, tomou um remedinho lá, para ver se as dores cessavam um pouquinho, mas infelizmente, isso não aconteceu, e aí ele foi levado com urgência, ao hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, aqui na zona sul de São Paulo, chegando lá, ele passou por uma bateria de exames, e os resultados desses exames, apontaram aí, uma diverticulite, Sônia Abrão, uma inflamação, na parede intestinal, é sério, é sério, inflamação na parede intestinal, quem já teve essa doença, fala que dói, que é uma barbaridade, que realmente, não é brincadeira, e tanto é que o Raul tinha, ações de merchandising, para gravar na próxima terça-feira, agora tudo cancelado, obviamente, ele tem um estúdio particular, na casa dele, não está gravando no SBT, só volta as gravações, na emissora, após a vacina, após a vacina, mas essas gravações, no estúdio particular, que ele tem dentro da casa dele, também, já foram canceladas, claro, e ele ficou todos esses dias internado, realmente, ele mesmo chegou a declarar, que tomou uma farmácia de remédios, antibióticos, isso, exatamente, uma farmácia de remédios, ele classificou dessa maneira, e os médicos disseram para ele, que daqui para frente, nos próximos dias, nas próximas semanas, o seu Raul vai ter que manter, uma dieta um pouco diferente, com menos fibras, e também com menos sementes, justamente, para facilitar a digestão, porque as sementes e as fibras, elas têm ali, uma certa dificuldade, de serem digeridas, então, mudar um pouquinho a alimentação, aí não está proibido, não está restrito nada, gordura, carboidratos, só dar uma segurada, nas fibras, e também nas sementes, viu Sônia? Certo, ele já deixou o hospital, ele está internado ainda, porque ele tinha alta prevista, para hoje, né Bruno? É isso, Sônia, e felizmente, essa perspectiva de alta, se concretizou, por volta do meio dia, é notícia muito bacana, a gente conversou, com o seu Raul, hoje pela manhã, conversei com o Raulzinho, também, com o filho dele, aliás, dois queridos aí, trataram muito bem, a nossa equipe de reportagem, aliás, quando a gente ligou para o seu Raul, ele falou, para quê? Para a Sônia Abrão? Estou acordando agora, deixa eu só botar uma roupinha aqui, que eu já vou conversar com vocês, e aí ele bateu um papo, viu Sônia, abriu o jogo, falou como é que está a situação dele, nesse momento, inclusive, ele estava recebendo a alta médica, quando a gente entrou em contato com ele, e ele tem um recadinho, é, foi coincidência, e temos um recadinho aqui do seu Raul. Tá, quer dizer, ele aparece para a gente, num bom momento, uma coisa feliz, o que você falou, Marmita? Tá, a gente hoje aqui, está igual ao Jornal Nacional, ontem, com o William Bolo, e a Renata, você consegue? Oi, técnica, alô, técnica, não foi o William Bolo, não foi essa, ontem, a Renata mais perdida, mas acontece, ainda mais se eu ouvi, não, não, não está tanto, não está tanto, realmente, mas olha, só fazendo um resumo de tudo isso, que o Bruno Tala não contou para a gente, antes de colocar no ar o Raul Gil, falando aqui, com o nosso programa, foi exatamente isso, mais um susto, o Bruno falou, né Bruno, terceira internação do Raul, esse ano de 2020, não tem sido um bom ano de saúde para ele, mas graças a Deus, tem sido bom, no sentido de que ele supera tudo que vem acontecendo, tombo, cirurgia para tirar líquido dos pulmões, agora o problema de diverticulite, que é essa inflamação muito séria, na parede intestinal, e que provoca dores enormes, e muitas vezes, aliás, na maioria dos casos, é preciso mesmo, uma cirurgia, às vezes de pequeno porte, às vezes nem tanto, dependendo do tamanho da inflamação, ele graças a Deus, depois de dar um sustão na gente, ele está recebendo alta, ele está recebendo hoje, ele já recebeu hoje, você falou que ele está em casa, ele saiu ao meio dia, foi isso, do hospital? Isso, ele recebeu alta médica hoje, nesta quarta-feira, ficou internado desde sábado, foram aí, alguns dias de internação, os primeiros dois dias, segundo o relato, do seu Raul, do próprio Raul, foram dias de muitas dores, viu Sônia, realmente, até com os antibióticos, as inflamações, ali na parede intestinal, persistiam, e ele sofreu bastante, foram dois dias, ali de muito sofrimento, depois os efeitos, aí, dos medicamentos, aliviaram um pouquinho, a dor do seu Raul, e hoje ele deu essa notícia, aí, 100% bacana, para a gente poder retransmitir, que agora ele está de alta médica, já foi liberado pelos médicos, para poder voltar para casa. Claro, ele poderia, inclusive, gente, ter tido alta ontem, mais por uma questão de segurança, né, os médicos acharam que ele podia ficar mais 24 horinhas no hospital, para eles repetirem os exames, e terem 100% de certeza, que ele estava ótimo, que a inflamação já tinha cedido, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele ficou de ontem para hoje, mais um dia, mas, agora, sai zerado dessa história. ele está reclamando que ele tomou aí uma bateria de antibióticos, mas, é assim, as pessoas com mais de 80 anos, elas não podem tomar anti-inflamatórios, médicos não recomendam, porque mexe com a coagulação do sangue, com as plaquetas, é uma coisa mais complicadinha assim, então, eles evitam, aí, o que que acontece? Carrega mais um antibiótico, que não mexe com essa parte, e faz um tremendo efeito, né, tira a dor, a inflamação também, a infecção, e aí, as coisas se resolvem. Então, por isso que, talvez, ele tenha tomado bem mais antibiótico, do que ele queria, ou necessitaria, justamente, para compensar um outro lado, que, por conta da idade, não é muito recomendado pelos médicos mesmo, né? Então, vamos chamar o vídeo? Vamos lá? É Raul junto com a gente? Bora lá! Alô, Sônia Abrão, esse é o programa, e essa turma maravilhosa, que está aí do seu lado, todos os dias. Obrigado aí, da sua preocupação comigo, mas eu tive uma, diverti, como é? Diverticulite. Diverticulite, eu não tenho nada, é uma, uma inflamação no intestino, estou recebendo maior, está vendo? Isso aqui é o papel, está me dando alta, que eu estou indo embora, tanto que eu já estou, vestido para ir embora. Mas, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, muito, a minha mulher deve estar assistindo você, alô, Carlinhos, um abraço para você também. E eu estou indo para casa, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado mesmo, viu, Sônia Abrão, você sabe que você mora aqui, no meu coração. Lamentavelmente, a gente acaba vindo no hospital. Estou aqui desde sábado, os médicos me tratando bem, as enfermeiras, pessoal maravilhoso, esse pessoal que ajuda a gente, cuida da gente, principalmente, esse pessoal que está doente aí, com o vírus, com o coronavírus, tem que ver o carinho que eles têm por essas pessoas. Um beijo para você, Sônia Abrão, muito obrigado mesmo, de coração. Que lindo, puxa vida. Que delícia ver ele desse jeito. A gente vê a pessoa falando, mostrando o atestado aqui, todo de alta, e graças a Deus, já está em casa mesmo. E ele é uma pessoa tão maravilhosa, tão querida, que hoje eu fiquei sensibilizada, assistindo o encontro. A Fátima Bernards foi ler a nuvem ali, das palavras principais, que estão aparecendo na internet, e apareceu o nome dele. Ela falou, Raul Gil, do SBT, um beijo para você, saia logo daí. A senhora ela fez com tanto carinho, que é uma política que, de repente, não exista tanto com outros artistas, de outras emissoras. Foi muito lindo. Eles estão eliminando essas barreiras. Sim, claro. Um colega falando de outra, de outro em outra emissora, quer dizer, isso é muito legal. Solidariedade. Ele merece carinho global também, porque ele é um dos maiores comunicadores da TV brasileira. É isso. Fala, Léo. Como é bom ver esse vídeo do Raul Gil, a gente é que agradece, para a gente ficar aliviado, porque eu tenho uma preocupação tão grande de ver o Raul para lá e para cá, nesses hospitais, justamente nesse período de pandemia, é tão perigoso, né? Porque ali tem um foco. Ah, meu Deus, proteja esse homem, porque ele é nosso, ele é um patrimônio do Brasil. Ele é verdade mesmo. Raul, ó, um super beijo no seu coração, viu? Força, você me surpreende cada dia mais. Que coisa, né? Muita resistência, graças a Deus. Felipe. O mais importante, eu acho que a gente quer dar a notícia de que o Raul Gil vai voltar, né? Porque esse ano, eu acho que para o Raul Gil, está sendo bem complicadinho, né? Bastante. Três intervenções. Três intervenções. Três intervenções. aquele zum, 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 que ele ia perder emprego, como quando começou aquela mentirada toda. Ah, isso não pode profissional, é? Enfim. Bobada. Aí, agora, essa história. Mas agora, a gente aguarda ansiosamente a volta do Raul Gil, e eu tenho certeza que a gente vai dar com o maior orgulho. Claro, né? E a gente quer justamente falar dessa volta triunfal. Lógico, que não vai ser mais esse ano, infelizmente, mas o ano que vem, a gente fala com louvor. Ah, sim. O ano que vem, se Deus quiser, né? Os caminhos se abrem novamente. A gente vai poder, tudo bem, as pessoas já alertas, especialistas, nunca mais vai ser como antes. Mas isso não impede que seja legal também, que a gente encontre um caminho aí e que as coisas deslanchem novamente. Eu não perco a fé e a esperança, não. Não, não podemos jamais, jamais. A gente vai vencer essa parada aí com toda certeza, viu? Mas, o Bruno Tálamo tem uma outra informação, para a gente e também em relação a estado de saúde e de um grande humorista, não é? Ele que também, ele também não, porque o Raul, graças a Deus, não era isso, era de verticulite. Mas é mais um caso de Covid-19, mais uma pessoa afetada pelo vírus, pelo coronavírus. o problema é quando o corona, ele sempre é um problema, mas quando o corona afeta quem já tem comorbidade, comorbidade, não é? Porque realmente aí as coisas se complicam e nós vamos saber desse grande humorista como é que ele está vivendo esse momento, já que realmente ele tem aí um problema. Então, vamos falar já com o Bruno, agora, senão o público fica muito preocupado. Vamos falar de quem agora, qual é o problema, Bruno? Bom, vamos lá, Sônia Abreu, só rapidinho, antes de falar desse grande humorista, o Raulzinho, o filho do Raul Gil, pediu aqui para a gente divulgar, Sônia, no próximo domingo, eles vão fazer a live do vovô Raul. Ah, que legal! Cheio de artistas bacanas, muitos sertanejos, pessoal aí do Tecnobrega, enfim, vai ser muito legal, vai ser uma festa muito bacana, é só acessar lá, né, o canal do YouTube do Raul Gil, que é o vovô Raul Gil oficial, e a live começa no domingo às 5 horas da tarde, viu, Sônia? Está dado aqui o recado. Beijo, Sônia, beijo, papo. Perfeito, vamos falar desse grande artista aí, desse grande comediante, é que eu estou falando do Pedro Manso, Sônia, vamos já colocar aqui o nome dele, Pedro Manso passou por um problema muito sério de saúde, né, a gente acompanhou de perto aqui todas as cirurgias que ele foi submetido, né, algumas delas não deram certo, a gente se recorda, ele perdeu um rim, perdeu um rim, né, perdeu um rim, estava totalmente comprometido, tentou salvar esse rim em duas, três cirurgias, infelizmente isso não foi possível. Cinco cirurgias, ele passou por cinco cirurgias. Isso, isso, não, duas, três para tentar salvar o rim, né, depois teve a cirurgia de remoção. outras que ele teve que sofrer mesmo, muito louco isso. Exatamente, e removeu o rim, né, através da cirurgia robótica, enfim, deu um susto muito grande em todo mundo, teve que mudar totalmente a alimentação, e agora chega uma notícia muito preocupante, que é justamente relacionada aí à Covid-19, porque o nosso grande Pedro Manso contraiu aí, foi contaminado pelo novo coronavírus. e o que deixou assim todo mundo alarmado, os primeiros sintomas que ele sentiu justamente foram na região do rim, o rim que sobrou. Então realmente foi uma notícia que deixou todo mundo preocupado, sentiu muitas dores pelo corpo, dores nas costas, e enjoo. Enjoo é o que o Pedro Manso mais reclamou. Conversei com o Eduardo Custódio, né, o assessor de imprensa dele, ele disse que, olha, realmente foram dias aí terríveis, de cama realmente. E o susto também, a preocupação, porque a gente sabe, se fala de Covid-19, se fala de pulmões, 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 mas todo mundo já foi alertado pelos médicos, pelos vírus, que o vírus ataca o seu organismo inteiro, ele pode atacar, e o órgão preferido dele é o coração, na verdade, mas pode afetar outros, inclusive os rins, depois do coração, primeiro pulmão, coração e rim. E aconteceu isso com o Pedro Manso, justo ele que agora só tem um rim. Aí o corona vai lá e ataca esse órgão, né, fundamental, como todos os que a gente tem. E aí é que ele ficou preocupado mesmo, aí ele achou que ele estava, né, 90% de risco ou mais. Mas como é que as coisas deslancharam? Exato, Sonia, ele sentia muitas dores, né, nessa região abdominal, justamente. A região do rim bateu aquele susto muito grande nele, né, foi ao hospital, passou aí por todos os exames, não precisou ser internado, essa pelo menos é a única boa notícia nisso tudo. Não precisou, Sonia, foi medicado, voltou pra casa, mas ainda não está recuperado, vamos deixar isso aqui claro. Até hoje pela manhã mesmo eu entrei em contato, né, pra saber como é que ele estava, se ele havia melhorado, e as notícias não eram muito animadoras, ele teve uma recaída aí de ontem pra hoje. Se sentiu muito mal, voltou, né, a ter dores de cabeça, dores pelo corpo. Será que eu era melhor internar? Eu acho que fica mais bem amparado. Vocês não acham? É um caso mais tão delicado. Eu acho que sim, Felipe. Você vai ficar complicando em casa, não acho que seja um bom caminho não, viu? Mas, sei lá, vamos aguardar aí as próximas horas. É verdade que ele sentiu mais dor nesse rim do que quando ele foi operado? É isso? É isso, Sonia. E é curioso, né? O rim estava com 85% aí comprometido quando ele teve que removê-lo. Dessa vez, com o novo coronavírus, com essa doença, ele sentiu mais dores do que naquela oportunidade no começo do ano. Pra ver como a doença, ela é traiçoeira, né, Sonia? Ela é uma doença traiçoeira. Quando ela pega, ela pega de jeito. Não são só os pulmões. A doença pode aí se alastrar por várias partes do corpo. E é o que aconteceu com o Pedro Manso, que se queixou aí de dores realmente insuportáveis. Ele gravou um vídeo aqui pro nosso programa, viu, Sonia? Vamos ver, pelo menos o Pedro Manso falando com a gente. Ele continua contratado do programa do Ratinho, continua contratado do SBT. Ele tinha uma apresentação pra fazer um evento que ele não vai fazer por conta disso, mas ele não vai fazer presencial. Ele vai tentar fazer online mesmo, virtual, tipo live, e dar conta do recado. Ele não quer mexer na agenda de trabalho dele. Vamos ver se ele consegue realmente. Vamos chamar aí o vídeo do Pedro Manso, saber como é que ele está. Ver a pessoa é outra história, né? Vamos lá. Boa tarde, Sonia. Boa tarde, Brunão. Muito obrigado aí mais uma vez por vocês se preocuparem comigo, com a minha saúde. infelizmente, eu acabei contraindo a Covid-19 mesmo, e pra mim foram dias de muito sofrimento, muitas dores, de muitas preocupações, né? Eu, que já sou um pouco debilitado, há pouco tempo perdi um rim, passei por cinco cirurgias, então, realmente, foi preocupante esses primeiros dias, porque a primeira coisa que atacou foi o rim. Então, o meu maior medo era parar o meu rim, né, e ter que fazer modiálise, mas graças a Deus, eu me firmei muito com Deus, meu pensamento em Deus, e graças a Deus, eu estou me recuperando, e não aconteceu nada disso. mas, realmente, eu senti muitas dores, muitas dores no rim, no local da cirurgia, foi uma cirurgia robótica, né, e engraçado que eu não senti dor nenhuma na cirurgia, e agora, com esse Covid, eu senti todas as dores. Era assim de preocupar mesmo, eu fiquei com muito medo, mas com muita fé, eu tenho muita fé em Deus, né, eu peguei muito com Deus, e estou aí. Está aí, né, e vai continuar, se Deus quiser, mas vamos ver aí, se ele vai ser internado, se ele pode continuar, apesar de ter tido uma recaída, e no mal-estar, se ele vai poder continuar em casa, nós estamos acompanhando, né, Bruno? É isso. Sônia, é exatamente isso que eu ia tocar, né, a gente viu aí o Pedro Manso numa situação que nem aparece ser tão grave, né, estava ali, mas não sei o que, uma fisionomia boa até, né? É, mas de ontem para hoje a informação que a gente tem, infelizmente, é que ele não está como a gente viu aí no vídeo, né, ele deu uma pioradinha, infelizmente, então vamos estar acompanhando de perto aí o Pedro Manso, sabe que ele é parceiro, é pessoa do bem de verdade, a gente gosta muito dele, e vamos monitorar aí os próximos passos do Pedro Manso, se Deus quiser, com boas informações aí nos próximos dias, boa recuperação para o nosso amigo aí. Ah, mas eu concordo com a Sônia, eu acho que não tinha que ficar esperando nada não, ainda mais na situação dele, que a gente já acompanhou esse drama todo do rim, gente, vai para o hospital, fica lá, se cuida, né, amparado por médicos, eu acho muito... Faz desumos. É menor do que ficar em casa, parece que em casa você está mais protegido, ok, o hospital pode estar mais contaminado, mas lá também tem os maiores recursos para cuidar de você com maior rapidez, e aí depois você volta para casa em condições de prosseguir o tratamento por lá, né? É, porque fazendo os exames e entendendo que está tudo ok, a cabeça já transforma tudo. Sim, verdade. A gente já sai do hospital, Ele já vai ficar mais tranquilo, está um pouco apavorado com essa história do único rim, na verdade. Quer falar? Olha, não, eu ia falar, mas agora você falando, eu acho que é isso mesmo, porque se ele piorou, se ele vai para o hospital, agora realmente eu acho que a questão é ir. Eu, às vezes, sou muito contra ir ao hospital se você não está com sintomas tão fortes, né? Claro, é. Fique em casa, mas, como a Sônia disse, se piorou, vai para o hospital. Não, para para pensar duas vezes não, viu? Redes sociais, vamos lá, Bruno. Vamos lá, Sônia, eu estou no Instagram, no arroba Bruno Tálamo, e estou no meu site também, que é o brunotalamo.com.br. Muito obrigado, Sônia, obrigado a todos aí da bancada. Obrigada. Obrigada, Bruno. Qualquer coisa é só chamar, realmente, viu? Vou dar uns recadinhos, a gente volta aqui para falar de A Fazenda. Então, vamos falar da Fazenda direto mesmo. Eita! E já, já o Lobianco volta para terminar a história de quem é esse ator global, que passando por dificuldades, com quase todo mundo que está passando em função da pandemia, precisou vender uma coisa que ele tinha em casa, e aí, ó, vendeu, mas ficou sem o que ele tinha, e também não recebeu dinheiro, gastou para entrar na justiça, para processar, e ainda perdeu a causa. Para vocês verem que veio tudo junto, tadinho, o pacote completo, esse ex-ator da Rede Globo, mas também fez muita coisa na Record, ele é muito conhecido e muito querido de vocês, e muito lindo também, né, Marcinha? Ah, se é que eu estou imaginando, eu acho que você está imaginando certo mesmo. Agora, olha esse recado da Alessandra Scatena, direto do Pátio da Rede TV, mostrando em detalhes o HB20, que sai todo final de semana no programa Encrenca. Vamos ver agora. E se você já é assinante do Rede TV Plus, você já sabe, né, que esse HB20 Sense 1.0 pode sair para você por menos de 75 centavos por dia. Incrível, não é? Então agora eu vou mostrar o que esse carro tem para te oferecer. Começando pelo design externo, que foi pensado para impactar. Ele tem rodas, Laro 14, e faróis com máscaras pretas. Sem contar com os ângulos que são super modernos. Por dentro, ele continua surpreendendo. Com o exclusivo sistema que utiliza a câmera do para-brisa, ele identifica carros e pedestres. Ou seja, mais proteção e segurança nos seus trajetos. Eu vou contar um segredinho. Eu tenho um desse e ele é nota 10. Então, assine agora mesmo o Rede TV Plus. Aí, né? E olha, a gente vendo esse carrão lindo, aí vendo a escatena, e também conferindo as novidades da Tititi, a nova edição. Tá? Aqui é a força do querer com tudo, não é? Por que Rubinho seduz tanto? E o Emílio Dantas explica. Tem estudo aqui para vocês. Explica e se revolta. Ele não aceita. Não, Rubinho, né? O bandido é bandido. E o Rubinho não tem defesa. Exatamente. É uma matéria muito interessante que a Flávia Serra fez. E ele fala, eu não entendi quando a novela foi exibida da primeira vez, as pessoas... Chegou... Teve gente fazendo festa de aniversário com o tema Rubinho. Ai, que louco isso, gente. Ele falou, eu não entendo. Ele falou, eu espero que hoje em dia as pessoas sejam mais indignadas com relação à postura dele e da Bibi. Da Bibi sou eu que estou falando. Sim, sim. Pelo amor de Deus. E é isso, né? Porque atolada no crime, a Bibi entra de vez na mira da justiça. Tá merecendo, tá merecendo. É o bem. Tudo isso e muito mais na Tititi. Já já a gente mostra mais destaques aí da revista, viu? Mas olha, vamos para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco e vamos completar nossa história sobre o ex-ator global. Fala, Lobianco. É agora. Vamos lá, Sônia. Olha, Sônia, eu vou explicar rapidamente como é que esse ator aí acabou caindo nessa cilada para que todo mundo também não caia. Tente aí ao que ele realmente não percebeu. Esse ator, Sônia, como eu falei, ele já estava desempregado há cerca de três anos, resolveu vender algumas coisas para levantar um dinheiro. Acabou anunciando um videogame numa dessas plataformas aí online de venda. E aí veio o primeiro erro dele, Sônia, porque ele postou o videogame e embaixo da postagem a plataforma abre um campo ali para se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida. Mas é um bate-papo ali aberto para todo mundo, né? Se alguém comprar, alguém fizer um contato, vai ser pelo painel administrativo, né? Que ele faz o login, a senha e vê ali dentro o encaminhamento ali na área de login. E aí uma criminosa identificada como Amanda, ela viu o videogame, gostou, estava 3 mil e pouco e ela escreveu embaixo com muita esperteza, deixou o e-mail dela nesse chat e falou entre em contato comigo que eu quero comprar seu produto. E ele se desatentou, ele não prestou atenção que toda a transação tinha que ser pela plataforma e acabou mandando um e-mail por fora para essa menina achando que era Amanda, a gente conseguiu essa troca de e-mails, vou pedir para vocês observarem de baixo para cima que está na ordem correta. E ele entra em contato e diz boa tarde, eu sou o dono do videogame, você mora no Rio, o videogame está em perfeitas condições. E aí ela responde em cima dizendo que estava vendo um videogame para o marido que gostou muito, está interessada, mas que é de Florianópolis. E aí ele esquece também que a forma de enviar o Sedex é tudo pela plataforma e ele mesmo pergunta, vou ver aqui, fica cerca de 300 reais para mandar para você em Florianópolis. E ela diz para ele, olha, me manda o link então do seu produto, tudo perfeito, e que ela faria o depósito e mandaria para ele ver o pagamento e enviar o produto para ela. E onde que vem, Sônia, o que é extremamente sofisticado? Como ele sabe que teria que ser pela plataforma, ele avisou para ela, eu vou esperar então a notificação da plataforma que você comprou para mandar. E olha o e-mail que ele recebeu. Ele recebe um e-mail como se fosse da plataforma, porque essa menina já tinha o e-mail dele, porque ele mandou o e-mail para ela, né? Quando ele mandou o e-mail para ela, ela descobriu o e-mail dele que até então não tinha. Claro! E aí ele recebeu esse comunicado por e-mail. Bom trabalho, você vendeu 3.150 videogame do produto, mais o envio 300 reais, total 3.470. E aquela mensagem, pagamento aprovado, o dinheiro será acreditado em sua conta após a entrega do produto. O que que esse ator fez? Foi lá, postou o produto e mandou para a tal da Amanda. 21 dias depois, gente, nenhum pagamento. Ele manda um e-mail para a empresa e pergunta, ó, já tem 21 dias, estou sem pagamento, como é que faz? E manda o comprovante de envio para a empresa. Passaram-se, gente, 5 meses, depois de 5 meses sem resposta, ele entrou na justiça contra a tal da Amanda e contra a empresa e vem a primeira surpresa. A Amanda não poderia ser intimada, porque aquele endereço que ele enviou o produto, que ele colocou como endereço para intimar, era o endereço só de receber produtos. era tipo uma caixa postal, não era endereço residencial. Meu Deus do céu. Então ali ele viu, é fraude, só vou processar então a plataforma. E aí vem a surpresa com a defesa da plataforma. Espera aí que você conta o resto, espera aí. Gastado 300 reais para enviar o videogame, sem resposta ele entrou na justiça pedindo tudo isso de volta e pedindo 20 mil reais de indenização, porque ele tinha certeza, aquele e-mail que eu recebi pagamento aprovado é o e-mail da empresa, tá o arroba e o nome da empresa, então eles vão ter que se responsabilizar. E aí vem, gente, a defesa da empresa que diz o seguinte, eles mandam só três frasezinhas rápidas para a justiça que é a inexistência da falha na prestação de serviço e da responsabilidade do ator antes do envio do produto de pelo menos fazer um login e senha na plataforma, porque ele ficou falando por e-mail com a pessoa, não fez login e senha e não viu que estava por fora, Sônia, e aí o que o ator falou? Não, mas eu recebi e-mail de vocês, quero prova e mandaram a tela do painel administrativo dele, gente, como vocês podem ver aí, sem venda nenhuma no histórico do painel dele que a empresa mostrou, vazio o carrinho dele, e aí vem aquela sentença, quando ele condena, ele fala, mas e o e-mail? Por exemplo, venda fácil arroba venda fácil, o que a justiça identificou? Observa melhor o e-mail que você mandou que parece ser o mesmo, mas não é, em vez de ver, não é venda fácil não, tá gente, estou inventando, só para vocês entenderem, em vez de ser venda fácil arroba venda fácil ponto com ponto br, o dele que estava falando com ele era venda fácil arroba venda fácil C, tinha a letra C, um Czinho lá no final de tudo, que ele não percebeu, e aí saiu a sentença, Sônia, não podia ser diferente, a justiça disse, olha, o autor assumiu o risco de supostamente enviar o produto que sequer foi vendido via plataforma eletrônica, sem observar os requisitos mínimos de segurança, foi vítima de estelionato, quer dizer, não vai pagar as custas processuais, tudo bem, mas não tem o que fazer, teria que ter ido numa delegacia de polícia, registrar queixa, para tentar investigar quem roubou, então não teve o que fazer, infelizmente, esse ator ficou nessa dificuldade financeira, ficou sem o videogame, perdeu mais 300 reais, pagou advogado à toa e não pôde nem recorrer, não teve o que fazer, foi vítima de estelionato. Mas agora o Felipe Campos tem bafão, né, Felipe? Oba, olha só, oba, chegou, olha, 16h37, antes me segue lá, Felipe H. No Instagram, Felipe Campos, oficial, meu canal no YouTube. Vamos falar de casamento, Sônia Abrão, João Kleber? Casamento? Vamos lá. João Kleber, João Kleber vai casar dia 5 de dezembro, lá em Piracicaba, com a nossa querida, querida e amada, esposa dele, a Mara Ferraz, que namorada, né? Demorou um pouco, amada, 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 Mara Ferraz! Eba! Eba! Sônia Abrão é a madrinha, junto com o Elias Abrão, não vai ser. Hã? Você não é madrinha? Você é madrinha, não é? É madrinha. E olha, diz que a decoração, Sônia, diz que vai ser a decoração do Sônia. É mesmo? Diz que as flores são todas, tem algumas que inclusive são feitas em organza. Olha, que lindo! Ou seja, para não ter que acabar com as flores, arrancar a flor para poder, enfim, fazer toda aquela história toda, algumas flores estarão em organza, justamente para conservar o meio ambiente. Eu acho importante, eu também acho importante que a gente vê às vezes tanta flor, tanta flor, tudo bem que elas são cultivadas para isso. flor é caro. É caro. É uma das coisas mais caras de um casamento. É isso mesmo, uma decoração caríssima. E além das flores, os doces, diz que vão estar uns encantos também no casamento. E além também do terno, do João Kleber, como eu já disse aqui, que ele comprou o terno dele na Itália quando ele foi viajar e eu pedi a foto e ele não mandou. Ah, claro! Depois a noiva vê, não pode! Ela também não vai mandar a foto do vestido dela. Eu pedi a foto. João Kleber não mandou. Claro que não manda não, João, não pode! Mas o que eu gosto muito é da história do sapato, é esse sapato. O sapato ele mostrou, tá vendo? A Mara, a Mara tinha acabado de perder o marido quando ela, porque a Mara é viúva, ela foi casada durante acho que 25 anos com um médico em Piracicaba. Sim. E ele faleceu. Nisso, ela foi no shopping com o filho dela e ela falou assim, eu vou comprar esse sapato pra mim porque eu vou casar de novo. Olha! E aí o filho falou, compra mãe. Ela comprou, tá há 5 anos guardado esse sapato e vai ser o sapato que ela vai usar na cerimônia no dia do casamento com o nosso querido João Kleber, que é apresentador aqui na nossa rede TV. A Mara é incrível, uma pessoa muito gente boa, uma mulher, eu acho que formidável. Olha aí, ela é bonita também. Estão fazendo um belo casal. E aí ela vai casar, João Kleber vai casar, Flor de Organza, Docinho, Sônia Abrão, Elias, Padrinhos, Felipe Campos. Eu também vou, me mandar o convite. E aí, é isso aí. A gente vai trazendo mais informações sobre o casamento conforme for surgindo mais novidades no casamento de João Kleber. A gente vai atualizando vocês aqui. Exatamente. Olha aqui, Marcinha Piovese com a revista Tititi, daqui a pouco falando tudo sobre o tratamento do Dudu Braga. O filho do rei Roberto Carlos continua sua luta contra o câncer, mas como é que está rolando? Já, já se fica sabendo. Vermelho Dantas, o Rubinho, o bandidão aí da força do querer. Também tem uma reportagem com a Lidy aqui, né? Sim, sim. É uma grande amiga que é empresária também. E contando um pouquinho mais da intimidade da Lidy, como que ela é em casa e me chamou a atenção o fato dessa amiga falar que ela tem alguém aqui fora. Ela tem uma pessoa que ela está bastante empolgada. É um romance de um mês. Mas assim, ele continua empolgado aqui fora, né? Porque aquela festa ele beijou todo mundo, né? Aquela festa ela beijou o Lipa, ela beijou o Matheus. Ela beijou até a parede da dispensa. Já acabou com o namoro da Lidy. O que foi? Já acabou com o namoro da Lidy. Acho que sim. Já fez o papel. Pronto. Olha, tem uma matéria bem legal também. A gente está aí numa fase de homenagens para o Gugu, né? E aqui a Titi te mostrando o João Augusto, o filho do Gugu, comemorando 19 anos com essa foto ao lado da mãe e das irmãs, da Marina e da Sofia, ele com a namorada também. E aqui essa foto linda dele com o pai. Tem muita coisa legal que a matéria revela aqui para vocês. Porque aqui do lado... E lembrando também a importância da campanha de doação de órgãos, né? Sim, é verdade. É uma questão que... Eu acho que todos nós, né? É importante a gente falar que foi a última lição, né? Que o Gugu deixou para a gente foi essa tão bonita de doação de órgãos. Exato. E aí o João veio para cá também, tá? Para poder mobilizar isso e para conscientizar todo mundo. Verdade. Aqui do lado, olha, o Silveiro Pereira, né? Ah, eu adoro. Carisma sim, muita representatividade. Ele é simplesmente... Eu amo. Bárbaro também, adoro. O trabalho tem um destaque muito grande aqui para vocês. Ele pôs, ó, tudo sobre as novelas. Muito mais reportagem, mas tudo sobre as novelas também, né, Marcinha? O pôster do Dilcinho, esse sambista tentação. Porque o Dilcinho é um sucesso. Caramba, gente, olha só. Muito lindo esse pôster aqui, ó. Tá? Dilcinho, samba do bom e muita tentação, tá? Que esse é o pôster da semana da revista Tititi. Tem tudo isso e muito mais, tá? Tem os famosos nas urnas, né? Tem um monte de gente assim famosa. É verdade, tem sim. Você vai conferir tudo aqui nessa edição da semana de Tititi. Você quer falar alguma coisa? Quero falar, quero dizer, Marcinha, mande um recado para a Tititi. Um dia quero ver o Tami nesse pôster, porque ele tá tão gato. Ele tá gato mesmo. Nossa, ele tá bonito. É verdade. E nas ruas, as pessoas... A mulherada fica louca com ele. Ele tá gato. A Andressa vai ter que ter um saco para aguentar essas coisas, né? Porque olha, meu Deus, como ele é paquerado. Muita paciência. Com certeza. Ele é lindo. Com certeza. Beijo, Tami. Olha, feche os olhos e pense no seu maior sonho. É um carro zerinho na garagem e investindo menos de 75 centavos por dia? Então pode parar de sonhar aí, porque ele vai virar realidade. Assinando o RedeTV Plus e investindo muito pouco mesmo, você pode ganhar prêmios incríveis aqui na RedeTVs todas as segundas. Aqui no programa, você pode levar para casa um notebook de terça a sexta. É a vez do Alerta Nacional ao sortear um notebook para você. Ao sábado, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de 8 mil reais. e todo domingo não encrenca, aí sai um HB20 zerinho. E você está achando que acabou? Não, tem presentão nas últimas semanas do ano, viu? Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, você pode levar uma BMW para a sua garagem. E no dia 31 de dezembro, sai uma viagem no valor de 15 mil reais. E lá no final da promoção, você pode ser o vencedor de uma Mercedes C 1801-1801, é isso mesmo? Não, é 1-8-0, é isso mesmo. Você já é assinante, então continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora, redeTVplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, você ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Então está na hora de realizar os seus sonhos aqui no Festival de Prêmios da RedeTV, está certo? E é isso. Cadê o Lobianco para revelar quem é o ator global? Presente. Vamos lá, Sônia. Vamos lá. Olha, Sônia, eu estou falando de um ator que quando perdeu esse contrato em 2016 na Record, ficou três anos fora do meio artístico. Ano passado, se viu diante de uma possibilidade de virar motorista de aplicativo. Ah, sim. É de carro. Então acho que já deu para clarear. A gente está falando do Irã Malfitano. Exatamente. Que já marcou uma época na televisão, mas que agora está voltando à TV, Sônia. Porque depois que chamou a atenção dirigindo o carro no aplicativo, acabou recebendo o convite da própria Record para retornar à emissora e estar no elenco de Gênesis, que está paralisado, né? As gravações por causa do Covid. Quando voltar, aí ele vai dar. Mas é a volta dele, a volta do Irã em Gênesis. Inclusive já voltou a dar aula de teatro, está dando aula de interpretação com o jovem aqui no Rio e está retomando a carreira aí devagar. Graças a Deus. Maravilha. Isso que é uma boa notícia realmente. Já foi contratado da rede TV. Pelo menos, depois desse suporco, já foi boa notícia. Já foi. Que legal, maravilha. Bom saber. Obrigada pela boa notícia. E as redes sociais, Lobianco. Estou no Twitter, no arroba Alessandro LB e no Instagram do Alessandro Lobianco, gente. Obrigada. Obrigada a você. Até amanhã, viu? Marcinha, tem notícias de Dudu Braga? Tem, pois é. Ele foi para as redes sociais, nosso querido Dudu. Falei com ele hoje de manhã também. Foi uma coincidência ali. Ele ontem fez quimioterapia, mais uma sessão. Vai fazer outra na semana que vem e vai partir para o PET-SCAN, que é aquele exame que pega a gente inteirinho, né? E ele está muito otimista. E sempre postando os vídeos ali com a Valesca, com a esposa dele, com a Laurinha, sempre divertidos. E aí, vamos na fé. Em frente. Exatamente. Viu? Na Jara Tureta. Na Jara Tureta. Amanhã faz 54 anos com uma live muito especial com Glorinha Pires. Maravilha. Redes sociais, velho. Arroba Leonora Aquila, oficial, espero você. Felipe. Felipe H. Maracampos, um beijo para vocês. Até amanhã. Maravilha. Rede social, Marcinha, e a capa da Titi, por favor. Tu digita a Marcia Piovisan que você me acha. Agora estou até no TikTok, mas não é com dancinha, tá? É a notícia. Já veio a capa da Titi? Estamos indo embora, gente. Vamos lá. Tchau. Até amanhã, 3 da tarde, mais uma tarde a sua. Bye, bye. E aí